Olha aqui, o fuscão preto aqui já cultivando terra, choveu no sábado, mas aqui já foi plantado e o fuscão preto já está na luta. E quase choveu e o fuscão preto já começou a trabalhar. Olha aí. Segura fuscão preto. Esse pedaço aqui já foi plantado hoje, olha. Foi plantado hoje, já está dando uma sapecada aqui para nascer do limpo, para enganar os passarinhos e ver se ele não come a plantação. Olha ele, olha ele aí. Olha só o fuscão de muita força, treinado. O negócio é diferente. Olha só. 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 o jumento é nosso irmão, que queira que não, é, o bicho tem apelido que não acaba mais, os cão preto, gangão, marucão, seresteiro, mosgueiro, é, professor, estudante, advogado das bestas, olha, relógio, é, ele dá a hora no sertão, né, ele dá a hora no sertão, essa hora ele relincha, esse momento aqui mesmo ele, todo dia ele relincha, principalmente quando chove assim, de, é de 15 minutos para a hora fechada, ele não erra não, então ele apita um pouquinho antes, ele tem um assim, um ponteiro meio adiantado, mas ele está aqui, olha, olha aí, pode chover agora, que já tem, esse já está garantido, já está plantado, aí depende da natureza, né, é, depende da natureza, olha só, bichão bonito, já dá aqui, fica uma foto maior, e o bicho fez pouso, ó, fez pouso para tirar foto, está vendo, olha, só dele aqui, eita, legal, valeu, vamos embora, vamos embora, agora é hora de comer uma coisinha, como diz pai, o bicho é manteudo, como dizia meu pai, olha aqui o tamanho do roçado, mostra logo a saída do bicho, aum, 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 a, e, e, o, o, psilone, 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 eita, olha aqui, na tardinha aqui, isso foi só uma tardinha, né, que ele plantou um pouquinho de manhã, de manhã, e a tardinha ele aproveitou para vir fazer esse serviço aqui com o fuscão preto, olha, tudo bem limpinho, tudo nos trinques, no final da tarde, olha, quando o dia vai terminando, olha, olha, que maravilha, na findância do dia, Eita, quando o dia vai se acabando, está uma maravilha ali, lá no puente, olha, que maravilha, aqui, olha, olha como é que está aqui, ó, o bicho parece que até está com catapora, olha só, maravilha, né, eita, coisa linda, Essa é uma planta muito boa para a gente plantar aqui no sertão, está vendo, vinha na seca, ele escapa na seca, não pede água, e ele começa a brotar mesmo no verão, deu uma chuvinha, né, ele se animou e agora deu essa, pronto, está feita a safra, está feita já, já está segura a safra, né, então não é com o milho e feijão que a gente tem que lutar muito para poder ela brotar, né, é uma coisa que já está garantida aí. Eita, dia bonito, e terminar com o espetáculo da findância do dia, não tem apareia não. Olha, vou trazer mais uma coisinha para cá, para a gente, olha o desenho que tem lá, que maravilha, hein, o sertão é bonito de todo jeito, parece duas serras grandes lá, uma montanha, olha, e o sol rapidamente vai se escondendo nessa hora, olha, muito maravilhoso ver o fim do dia, a morrência, a terminância, a findância do dia. Vamos lá para aquela cerca ali, ver se a gente tem uma visão, eu vou mais para ali, que eu sei que eu fico mais perto do sol, estando ali. Olha, alguns metros mais próximo do sol. Será que muda alguma coisa, hein? Olha lá, agora sim, nós estamos vendo o espetáculo. Eita, que maravilha, hein? e é porque a lente ainda não alcança uma imagem 100%, ele vai se escondendo, esses minutos, são, são poucos, no fim do dia. é rápido, esse momento acontece rapidamente. Mas está lá, ainda a montanha, uma pegando fogo, um avião, um helicóptero vai baixando lá no meio, parecendo um helicóptero, é um pássaro, é um mococo, vai correndo lá, dá um desenho de vários animais, aquele preto que está no meio do fogo lá, olha, e o outro está todo contornadozinho, eita, uma imagem mais linda, são emoções, né, do sertanejo, a nós do sertão, esses são os presentes do dia, que Deus nos dá. De repente vai se mudando, e o sol vai terminando. Olha, aparece um pinto novo, o desenho está parecido agora, o menino, olha, aparece um menino agora, olha, parece um menino encostando naquela nuvem, de cabeça para baixo, olha, eita, agora sim, que legal, hein, olha lá, já separando, está separando o pescoço da criança agora, olha, está se separando, e o sol vai sumindo, e o sol vai sumindo, legal, aí, fica aí, com a imagem da finança do dia, e um abração, até mais, e aí, um, e aí, Tchau, tchau.